Aí, eu peguei a peça, vamos fazer a tinta para a Albany, voltando para a loja, que boa Vamos para o caminho mais curto, para que não precise sair, certo? Calma aí, tartaruga Tem barulho, tem pressão, tem pressão Aqui tem um radar, olha, é 50 por hora, segura, vai de boa, olha aqui, olha Passou mais que isso, tem presentinho de Páscoa Cinquentinho a quarenta e pouco, só subindo, vamos embora Tchau Radar fixo Acho que três, seiscentos e cinco E três, cinco e cinco Peraí Vamos embora, aqui é maior Vamos ver, onde tem a carga Vibra e uma Vibra Aqui é o supermercado aqui, vai abrir o ponto comercial logo ali, olha Aqui você tem um pouquinho da imagem de guardar lá embaixo, olha Vem? Então, um pouquinho da imagem, não tem como olhar, olha Os créditos vão impedir a gente fazer Entrar aqui, olha E a lata, deixa eu olhar lá embaixo, olha Entrou, olha Aqui a A pede A cidade de desenharia Aqui é o nosso foro municipal Então, passamos bem do foro Aqui, olha, foro municipal Fizão Fizão, bora Fizão Vamos descer Descer Vamos retornar para longe Mais do que mais, é a faculdade novena da grana, não E a faculdade novena da grana Comece faculdade de Guaratingoetara Tietchan Vai mudar, tia Vai jogar o pé do meu pranque Tietchan Tietchan Vai jogar o pé do meu pranque Vai fazer esse barulhão Ô cachinho, tem que ser melhor que a rume Arruma Arruma a sua ferradura Tietchan Espera a noite, tietchan Maluinha, não enfrenta a tua carruquinha não Que ela treme toda Tietchan Tietchan Aqui, desse lado aqui, olha É a pizza 1 Aqui é a pizza 1, ó Fechada Aqui servia almoço Acho que não serve mais almoço Vamos lá Não sei porque que está interpretado Vai ter alguma coisa aí Vai ter alguma cera Alguma coisinha vai ter Cera de 10 semanas Vai ter que dar cera A bicicleta motorizada do amiguinho ali, olha A bicicleta motorizada do Toninho Ah, Toninho É nóis irmão Só fazer o vídeo de encostar Tchau pregal Hospital pregalvão Tô ficando por aqui Já vou desligar Vou ter que trabalhar agora Falou com vocês Tenha um bom dia Tô pegando na loja